Música Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Yo Sa-na-na crioulo Ta-na-na crioulo Yeah Sa-na-na crioulo Yeah Sa-na-na crioulo Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou tendo a minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratidados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo O que é isso? O que é isso? O que é isso?